E olha, um carregamento com mais de 70 quilos de maconha foi interceptado pela Polícia Civil na última sexta-feira lá em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes e expõe na tela do pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Olá a todos que nos acompanham. Rodrigo, o fato aconteceu por volta das 16 horas da tarde da última sexta-feira, dia 27. A Polícia Civil, por intermédio do SIG, Setor de Investigações Geral, interceptou um carregamento de drogas destinado ao abastecimento do tráfico no bairro industrial de Lourdes, aqui em Paranaíba. Durante a ação, foram presos dois homens, um de 32 e um de 21 anos, e apreendidos 76 quilos de maconha. Segundo consta, a Polícia Civil estava investigando o homem suspeito de alimentar o tráfico de drogas no bairro de Lourdes. E diante dessa situação, o setor de investigação da delegacia recebeu informações de que um carregamento de drogas estava chegando à cidade em um caminhão, escondido em meio à carga de pneus. Diante da denúncia, foram realizadas campanas na região, flagrando ali o momento da entrega da droga, a qual foi recebida por um homem de 21 anos, que tinha o papel de levar o entorpecente até uma residência desabitada, utilizada pelo homem de 32 anos para guardar a droga. Após interceptar a entrega, os policiais civis se dirigiram até a residência do suposto proprietário da maconha, o qual empreendeu fuga pelos fundos da casa. Ao notarem a ação do suspeito, os policiais iniciaram ali uma perseguição, alcançando cerca de três quadras após. Os indivíduos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os autores foram levados para a delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba, juntamente com a droga que totalizou 76 quilos de maconha. Agora vão responder pelo tráfico de drogas.